E o candidato do PT à presidência, Lula, realiza daqui a pouco um ato no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. Quem está lá é a Beatriz Manfredini, que acompanha o evento. Beatriz, bom dia, seja bem-vinda. Fala como é que está esse evento, o ex-presidente já chegou por aí ou ainda não? Ainda não, Elisângela. Bom dia pra você, pro Vitor, pra todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. O ato está previsto pra começar agora por volta das 11 horas da manhã, aqui no Vale do Anhangabaú, região central da capital. Mas o candidato do PT à presidência da República, Lula, ainda não chegou por aqui. O clima por aqui é de muito frio, dá pra perceber. Estou cheia de casaco, usando touca, mais ou menos a sensação térmica é de 10 graus aqui no centro. E chove agora aqui, uma garoa fina, mas que, claro, não é fácil pra quem vem acompanhar esse evento. Esse é o segundo grande comício de Lula, desde o início oficial da campanha. O primeiro foi em Belo Horizonte, na última quinta-feira, reuniu mais de 100 mil pessoas. Então, a coordenação da campanha do petista tem uma grande expectativa também pra hoje. Apesar disso, frio e chuva podem atrapalhar. O esquema de segurança continua o mesmo. Tem tapumes aqui em volta do Vale do Anhangabaú, pra que pessoas de fora não possam entrar. Isso porque o evento é aberto ao público, mas é necessário passar por uma revista e por procedimentos de segurança pra conseguir realmente fazer a entrada aqui. Então, eles estão fazendo uma contagem de pessoas e querem que o evento seja grande também. O Vale do Anhangabaú é uma escolha simbólica, né? Foi aqui que, em abril de 1984, mais de um milhão de pessoas, incluindo o ex-presidente Lula, se reuniram na campanha das diretas já. E essa é uma estratégia da campanha atual de Lula e Alckmin. Fazer um clima de diretas, um ato pela democracia, com vozes plurais aí falando. Inclusive, o evento de hoje vai contar com a presença do ex-senador Aloysio Nunes, do PSDB. Ele que vem apoiando aí Lula, ele que vai apoiar desde o primeiro turno, vai participar aqui do ato, também deve discursar. Além disso, hoje por aqui também, Geraldo Alckmin, do PSB, o vice, né, na chapa com Lula. Também, Fernando Haddad, que é o candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo do Estado de São Paulo. E Márcio França, que é o candidato ao Senado. A gente lembra, então, que esse é o segundo ato aqui em São Paulo. O próximo deve acontecer na próxima sexta-feira, no Rio de Janeiro. Isso também é uma estratégia da campanha de Lula, começar pela região sudeste. São Paulo e Minas são os maiores colégios eleitorais do país. Minas, estado-chave aí pra decisão sempre nas eleições. E agora o próximo compromisso, então, de comício é no Rio de Janeiro. Depois do sudeste, Lula deve partir para o norte, Elisângela. Beatriz, muito obrigada pelas informações. Dá pra perceber que tá bem frio e o pessoal tá se reunindo bem ali, né? Todo mundo junto, bem agasalhado e com chuva ainda. É isso aí.